Música Em Garça, duas partidas agitaram a disputa na Copa. Teve goleada e até jogadora despontando na lista das artilheiras da competição. Veja como foram os gols. Na primeira partida da noite em Garça, as equipes de Linz e Pirajuí enfrentaram um adversário em comum, as goteiras no ginásio João Gonzalez, que deixaram algumas partes da quadra molhadas e perigosas. Mas nada que se compare ao perigo do ataque das meninas de Pirajuí. Elas dominaram a disputa. Jéssica marcou o primeiro da partida. É, tudo bem que o árbitro estava na frente da nossa câmera, mas o placar não me deixa mentir. Pirajuí 1 a 0. O time de Linz só esboçou uma reação no segundo tempo. Mesmo assim, Ana Carolina ampliou a vantagem e Jéssica, de pênalti, ainda fez o segundo gol dela na partida. No final, Pirajuí 3, Linz 0. Um campeonato de três equipes no grupo. Então é importante você sair com a vitória já para estar garantindo quase uma vaga para a próxima fase. É importante você estar vencendo o primeiro para ter mais uma tranquilidade para os próximos jogos. Na segunda partida da noite, Garça recebeu ourinhos e o espetáculo ficou por conta das visitantes. Jéssica, a pivou ourinhense, não apenas dominou a partida, mas também saiu na frente, na corrida, pela artilharia da competição. Quando ela abriu o placar e Leiliane empatou na sequência, ninguém diria que a noite seria de goleada. Mas Jéssica disparou a marcar gol. Foram mais três no primeiro tempo. Nem quando a trave tentou impedir, ela deixou de mandar para o fundo da rede. Lisiane também marcou para as visitantes. Já perdeu as contas? 5x1 no placar. Mas não pare de anotar não. Olha a Jéssica aí de novo. Com direito até à declaração de amor na comemoração. Olha só. Eu te amo. E ainda tinha mais. Essa Jéssica estava mesmo impossível. Só teve uma pessoa que trabalhou tanto quanto ela na partida. Foi o homem do rodinho. Era praticamente uma enxugada na quadra e um gol da pivou ourinhense. Para fechar, Janaína também marcou para o time de Rosa. 8x1 no placar final. A gente entrou muito bem. A gente estava focado de conversar no vestiário. A gente já sabíamos que o time delas era uma boa equipe. Daí, junto com o professor João, a gente acertou umas coisas. A gente começou bem no primeiro tempo. E só foi administrar no segundo tempo para a gente conseguir a vitória. E teve mais jogos pela Copa nesta quinta-feira no Ginásio Tonicão, em Lençóis Paulista. Na primeira partida, Potunduva abriu o placar sobre Brotas. Gol de Iris. Natália marcou mais um. Sabrina descontou para Brotas, mas na sequência ela mesma marcou contra. Iris ainda fez mais um. Fim de jogo. Potunduva 4, Brotas 1. Na segunda partida, as donas da casa receberam para a Tânia e logo abriram o placar com Alessandra. Karina marcou o segundo e Nádia fez o terceiro para Lençóis. Karina marcou mais um, o quarto da equipe. Nádia fechou o placar 5 a 0 para Lençóis Paulista.